Olha aqui que eu encontrei, olha isso pessoal, escondida no mato, uma abóbora, olha isso, que linda, olha pessoal, olha só, que bênção, olha, que abóbora linda, olha só. Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo, hoje eu vou fazer um almoço especial pessoal, porque é o meu aniversário! Hoje, 1º de março pessoal, meu aniversário, eu vou fazer um almoço especial, vou fazer essa abóbora recheada com creme de camarão e vocês vão poder acompanhar o preparo desse creme pessoal, olha só que abóbora linda, esta abóbora pessoal é daqui do cantinho verde e eu vou fazer ela recheada com camarão pessoal, e vocês vão poder acompanhar o preparo dessa abóbora recheada com camarão. Mas antes de começar o preparo do creme de camarão, eu quero ensinar para vocês uma musiquinha da ternurinha, começa assim, eu toco o meu sininho, você com o seu dedinho, vai, ativa o seu sininho, ei! Eu toco o meu sininho, você com o seu dedinho, vai, ativa o seu sininho, ei! Viu só, pessoal, muito fácil, eu quero ver vocês cantando essa musiquinha, vamos lá? Eu toco o meu sininho, você com o seu dedinho, vai, ativa o seu sininho, ei! Assim, você vai receber os novos vídeos aqui do canal! E você que não é inscrito do canal, que está assistindo esse vídeo e gostou desse conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal Cássia Ternura e ativar o seu sininho. Você ativando o sininho, você vai receber os novos vídeos aqui do canal, ei! Eu toco o meu sininho, você com o seu dedinho, vai, ativa o seu sininho, ei! Agora vamos lá para o preparo do creme de camarão! Olha só, que lindos! Limpar aqui o camarão, tirar a cabeça. Limpar aqui o camarão, tirar a cabeça, tirar a cabeça, tirar a cabeça, tirar a cabeça. Limpar a cabeça. Limpar aqui do calor. Limpar aqui do calor. Bom, pessoal, já limpei os camarões, agora eu vou jogar uma água quente por cima, olha aqui, já joguei uma água quente por cima dos camarões, agora eu vou fazer o molho de camarão. Para fazer o molho, eu vou colocar um pouco de azeite, aqui eu tenho o alho com sal, aqui é um temperinho que eu tenho tardo, você pode colocar um tempero silvestre que você não usar, agora eu vou colocar uma cebola, cebola picadinha, agora eu vou colocar os camarões. Vou colocar o tomate picadinho. Olha só, pessoal, já misturei o tomate e a cebola, agora eu vou colocar um pouquinho de água, e vou deixar, pessoal, os camarões cozinhar um pouco, tá? Assim que tiver no ponto de colocar o creme de leite, eu volto para mostrar para vocês. Agora eu vou colocar o creme de leite. Olha só. Agora, pessoal, eu vou fazer uma tampinha aqui nessa abóbora, olha só. Vou fazer uma tampinha. Eu não sei o tipo dessa abóbora, viu, pessoal? Olha aqui. Olha só, pessoal, cortei em volta da tampinha. Olha só. Olha que abóbora linda, pessoal. Bom, tirei a tampinha que eu vou usar, né? Agora, pessoal, vou tirar essas sementes daqui de dentro da abóbora, tá? Vou deixar só o buraquinho aqui da abóbora, ó. Vou tirar toda a semente de dentro da abóbora. E essa semente, pessoal, eu vou plantar novamente. Aqui. Olha só, pessoal, tirei toda a semente e a polpa que fica dentro da abóbora. Agora, pessoal, vou passar um pouco de azeite nessa casca. Olha só, pessoal, passei um pouco de azeite aqui nas minhas mãos. Agora, eu vou passar em volta da abóbora. Se você não tiver azeite, você pode estar passando óleo, tá? Essa parte aqui, pessoal, da polpa da abóbora, eu vou cortar. Vou deixar só a tampinha. Agora, eu vou colocar aqui, novamente, a tampa. E vou colocar essa abóbora pra cozinhar dentro. Pessoal, coloquei a abóbora dentro de uma panela com água, tá? Já está no fogo. Essa água vai começar a ferver. Eu vou tampar. Assim que a abóbora ficar macia a casca, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Enquanto a abóbora está cozinhando, eu estou fritando batata doce. Olha aí, pessoal. Ela fica bem sequinha e crocante. Pessoal, a abóbora ficou cozida, olha só. A casca ficou bem macia, quase que passa do ponto, viu, pessoal? Não pode deixar a abóbora cozinhar muito, senão ela vai rachando, tá? Ainda bem que deu pra salvar a minha abóbora aqui. Agora, pessoal, eu vou colocar o creme de camarão dentro da abóbora. Agora, pessoal, eu estou colocando o creme dentro da abóbora. O creme está bem quentinho. Ó. Pode estar decorando com o camarão. Pode estar deixando a tampinha assim, abertinha. Olha aí. Que lindo ficou. Olha só, pessoal. Aqui a batata doce frita. Pessoal, ficou pronto o nosso almoço. Agora nós vamos cantá-los para... Bênis! Quem está fazendo aniversário hoje? A mamãe! Estou ficando velhinha. Parabéns pra você! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! que nunca deixe faltar, amém obrigado Deus poderoso por estarmos aqui reunidos por estar comemorando mais um ano a minha esposa, que Deus abençoe dê a ela muita saúde, muita paz e lhe grátis de todo mal, amém obrigado Senhor por tudo que mais o aninho de vida da mãe é tudo é tudo, é tudo é tudo, é tudo agora nós vamos almoçar e aí 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 uma pena que não dá pra vocês experimentar mas dá pra vocês fazerem em casa foi muito gostoso vale a pena viu pessoal pra quem gosta de camarão tá uma delícia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pessoal, nós vamos continuar almoçando, daqui a pouquinho a gente volta com a sobremesa, tá pessoal? Até daqui a pouquinho. Pessoal, agora nós vamos comer a sobremesa. Que é, o sabor é? Sorvete de festa. De festa. Eu vou aqui na goiabada com creme de leite, porque eu não tô comendo agora, um pouco gripado, mas tá valendo. O Pessoal tá com a garganta inflamada, então, ele tá comendo goiabada com creme de leite. Nossa, esse é o meu sorvete preferido. Sabor festa. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Então, se vocês dão pra cá, se é ternura, coloquem aí no comentário, que a gente vai ver e vai se divertir aqui, hein? Cuidado. Valeu. Valeu. Um abraço. Então tá, pessoal. Um beijo e um abraço, ternurinha, pra cada um de vocês. Tchau. 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 Ficou melhor, amor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Qual é a minha idade? Tenta cantando. Vem. Dessendo uma coisa. Quem estava imerso, ela estava imaginando uma coisa que eu não estava imaginando, a gente falou assim, ó. Aí a gente está na tua celulares, aí duas horas, e a gente tá na almoçando. Uh! Chegando na pastelaria Ó, tem Um de chocolate, um de leite e um de banana com canela E um de banana com canela E um de pão de cana que todo mundo Olha lá, tem Olha lá, tem Ali, tem Vamos fechar! Tchau! Tchau de pizza! Não parece churros! Tá bom? Olha atrás! A sua canela pegou um pouco do meu parceiro porque eu tô batendo tudo. Quero, quero, quero! Tá bom? Tá bom? Tá bom, mãe? O meu é muito bom! Vem! O que? Olha! Olha! Vem dentro da massa! Não! É o parceiro do Aço! 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 Olha esse aqui, ó! Já está dormindo, já tem que comer tanto pastel Gostou Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da pastelaria Vende umas plantinhas também Olha só essa pata de elefante, que linda Olha isso Descer aqui, né Gustavo? Vou mostrar para o pessoal um pouquinho das plantas Olha só pessoal, a quantidade de plantinhas Olha só, será que essa planta aqui é a taioba? Ai, queria muito a mudinha de taioba Mas eu não sei se essa plantinha é taioba Olha que linda Será que é a taioba, pessoal? Não conheço Olha isso Linda, né? Gabriela, gostou do pastel? Olha a quantidade de plantas Será que é laranja? Olha, tem que vir por aqui Olha o amor Vou botar ali, olha Olha esse pé de jabuticaba Olha o preço R$1.700 Olha, ainda ganhei um ninho de graça Ainda vem com o ninho Olha que lugar lindo Aquela mangueira ali é para jogar água Vamos lá na mangueira Olha a quantidade de plantas, pessoal Aqui dá para... Mas será que pode ficar em cima da mangueira? Pode não Olha, outra mudinha Será que é taioba? Eu vou perguntar para o moço se é taioba Olha só as folhas Olha a mãe daquela plantinha que eu tirei pensando que era mata Carambola É porque a mamãe plantou uma dessa lá em casa Aí eu pensei que era mata Aí eu puxei Porque o Gustavo estava brincando de procurar a plantinha Aí eu puxei e pensando que era mata Gabriela achou que era mata Mãe, essa planta que é R$10 Qual? Nunca Nunca R$300 Bastante plantas Parece um bambu, né? Olha, pé de jaca Era esse que eu estava falando Lindo, lindo Aqui, filha Cadê o que nós estávamos vendo ali? É pouco Aqui Ali Ali é a laranjinha Vamos ver a laranjinha Olha a mozão ali tomando caldo de cana Olha lá, o amor tomando caldo de cana Fala oi, amor Olha que lugar lindo, pessoal Uma pastelaria E vende plantas Olha isso Mãe Oi, essa laranjinha Vê se tem o nome Eu acho que é daquela lá que a senhora comprou A laranjinha Será? Ah, está sem o preço aqui Que linda Mãe, está aqui com o preço, mãe Está não, está sem Pagou, mexe não, filho Está sem Nossa, sério, eu amei aquele pé que eu buscava com o linho de passarinho Está lindo, né? Aqui no pé Olha, tem mais, mãe Eu vou perguntar para o rapaz se é pé de taioba Olha, olha, olha que lindo Olha aquela roseira Ai, mãe, é roseira Eu queria muito Olha aqui As laranjinhas Que linda Está aparecendo Olha só Mãe, vamos olhar ali, olha aquela roseira Olha aí É o colorau Muito lindo o pé, né? Olha só É, gato Que árvore linda Mãe, olha aqui, mostra Mãe Mãe, olha Já acharam o gatinho aqui Não podem ver gatinho Estão aqui careando o gatinho A mulher aqui, olha pessoal A mulher me deu um brotinho dessa planta Diz ela que é taioba, né? Bom, espero que seja Estou levando aqui a mudinha Que eu vou plantar lá No gatinho verde Vamos Ela garantiu que é taioba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau.